Oi gente linda, tudo bem com vocês? Oi gente, eu me meto em cada uma. Teve um sorteio pra ver quem queria andar de helicóptero. Você acredita que saiu duas passagens pra mim? Só eu que quis vir, minha mãe não quis vir. Ela falou, eu não entro nesse bicho de jeito nenhum. Isso daí é muito pesado pra estar no ar. Aí eu fui toda serelepe, toda alegre, toda linda, toda plena. Agora eu tô aqui, o vento tá cantando aqui em cima. Parece que vai chover, eu tô em tempo de morrer de medo. Meu Deus, onde eu fui me meter? Nunca mais. Tem um monte de coisa bonita aqui, mas não tô nem me concentrando. Muito medo, o que eu vim fazer aqui? Meu Deus do céu. Ainda bem que ali embaixo tem água, o helicóptero cair tem água. Pior se bater na estátua dessa, vou me dar mal. Meu Deus do céu. Acho que vai chover. Eu tinha que ter ouvido minha mãe não entrar nesse troço de jeito nenhum. Andar de avião no helicóptero é muito perigoso. Isso não é coisa de estar no céu, não. O céu é passarinho. Meu Deus do céu. Tô doido pra descer daqui. Achei que era fácil andar desse daqui igual videogame. Dois botãozinhos pra lá e pra cá. Meu Deus do céu. Uaah!